Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, oi! Se o Seis não tiver boa, você vai precisar de ficar Porque hoje nós vamos fazer uma receita Que, ai meu Deus do céu, a lombriga do Seis vai ficar assim, ó Que é um macarrão de restaurante chique, Fibá Hum, como estamos, oi! Vocês vão se sentir a Isadora Regina Vim até com o meu bonezinho, que eu não posso fazer feira hoje Imagina o Fibanois comendo macarrão de restaurante chique Eu, no caso, não tenho propriedade pra falar pra vocês Que vai ficar igual no restaurante chique Primeiro porque eu não sou de entrar em restaurante chique Que é onde rico põe o pé, pobre não põe a mão Segundo que se eu fosse pro restaurante chique Não seria pra comer macarrão, mas nunca nesse Brasil Imagina chegar lá, moço, vê uma pratada de macarrão Mas jamais, querida! E se eu fosse sentar no restaurante chique pra comer macarrão O chefe de cozinha viesse falar pra mim assim Você quer o macarrão al dente? Eu ia falar pra ele, eu quero ao pivô Que é o que eu tenho na boca agora Uma coisa tem que casar com a outra, Fibá Então vá anotando aí a receita Macarrão de restaurante chique, Fibá Escreva aí, anote Anote que se for bom, você faz na sua casa E se não for bom, você rabisca Mas faça assim, só pras pessoas Mas assim, da sua casa mesmo Se vier visita, você faça um macarrão branco com cebolinha E tá ótimo Se reclamar, falar que não é serve-serve, querida Não tá bom, garre o rumo da casa Gente, antes de começar a fazer o macarrão Então se inscreva no canal É importantíssimo que você se inscreva Vou ficar louco de feliz, Fibá Não assiste esse vídeo de clandestino Tá cheio de coração peludo aí Que tá tirando a receita agora Tá anotando e não tá se inscrevendo Eu tô vendo, viu? Eu tô vendo Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeo no celular do 6 Vai chegar a pererecar assim, ó Aperta o sininho também, boba Pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo E vamos que vamos fazer a tarde a receita Bom, primeiro, Fibá Você pega uma panela aí na sua casa Vamos colocar um pouco de óleo Só pra dar uma engraxada, Fibá E você vai pegar 150 gramas de bacon Nossa senhora 5 reais 150 gramas? Tá de desgrudar a bunda nas costas E você vai picar bem picadinho, Fibá Eu pedi pro moço lá do açougue Moer pra mim Então eu tô com 150 gramas de bacon Moído Tá mais moído que pobre que teve que trabalhar em dia de feriado Então põe aqui E nós vamos levar esses 150 gramas de bacon aqui Pra fritar Vai fritaninho, fritaninho Vai olhando no fogo baixo E vai mexer ninho de vez em quando, Fibá Vamos levar ali pra fritar Não ligue pra cor do fogão que tá feia a coisa mesmo Vamos colocar aqui a panela E vá mais ou menos mexendo aqui, Fibá Agora eu já peguei esse bacon moído Quem me garante que isso aqui é carne de porco? Pode ser carne de outro bicho Aveia é carne de lubisome Que agora é Halloween A gente não tá sabendo E mexa, Fibá Vai fritando aos poucos aqui Enquanto tá fritando o bacon ali, Fibá Que no caso é a pança de porca Pra mais íntimas Nós vamos fazer o nosso molho Deixa eu ver minha ficha aqui Ah, vamos pegar o liquidificador Aqui no liquidificador, Fibá Nós vamos colocar Primeiro um litro de leite Aí aqui já toeu meu coração Um litro de leite, meu Deus do céu Será? Ai Eu não tô muito acreditando Deixa eu cortar aqui as beirinhas Essas aqui são leites de vacas finíssimas São vacas que quando a égua tá passando Ela joga a crina na cara da égua Se vocês falarem pra mim que vaca não tem crina Não tem as vacas pobres que moram perto da sua casa, né? Porque a vaca finíssima, querida A vaca que viaja pra Paris A vaca que usa a bolsa da Chanel Ela tem dinheiro pra pôr mega hair Então ela põe mega hair E arrasa na noite francesa Então eu vou colocar aqui um litro de leite Será que vai caber? Ai, vai tudo meu leite, Senhor Jesus Cristo Tô desconfiando essa receita Será? Ai, com cera nas costas, Senhor E mexa o bacon aqui Mexa, mexa, mexa aqui Vamos colocar também duas latas de milho verde, Fibá Que é pra alimentar a galinha que existe dentro de você Vamos abrir aqui Esse aqui, esse chaxê tem o mesmo tanto da lata, viu? Mas tem que tirar a água Nós só queremos o milho Porque a galinha tá com fome, ela não tá com sede Então eu vou colocar aqui, ó Uma lata de milho E mais uma Minhas tripas chegam a cacarejar Vamos colocar também, Fibá A metade de uma cebola A mulher falou que é bom que a cebola esteja picada Mas não precisa estar tão picado, não Na verdade, depende do liquidificador, né? Se o dente do liquidificador Tiver ruim que nem os dentes do dono Daí é bom que pique bem Deixa eu dar uma picada mais homeninha aqui Que é pra ajudar o liquidificador Aí, ó Só pra não dizer, Fibá E põe aqui também Ai, Senhor, não vai caber o liquidificador? Vamos colocar, assim, mais ou menos um tanto assim, ó Na colher de sal Que é pra ajudar a sargar a coisa E a mulher falou que é pra colocar Uma colher de açafrão Que é pra ajudar a dar uma cor Pra não ficar aquele macarrão branco Desanimado Pálido Aquele macarrão que parece que foi feito por uma assombração Então esse aqui vai ajudar a dar uma corzinha, mais ou menos Pronto, ó lá Põe aqui também, Fibá E agora Tem que mexer lá, Senhor Jesus Cristo Ai, que bonito Tá tão cheiroso o bacon Não sei como não apareceu mosquito, varejeira e beronha aqui em casa ainda Agora, Fibá, nós vamos colocar o bonezinho do liquidificador aqui Pra não acontecer algum desastre E vamos bater por 4 minutos Tem que bater 4 minutos Porque diz que tem que bater Se precisar, bata a mão um pouco Mas é no mínimo 4 minutos Então vamos aqui fazer pular pra cima Ai, meu Deus, tá vazando Cadê o pano, produção? Eu vou limpar com a língua dos 6 Bando de reganhado Fica só aí criando o Buda Vá ajudar eu aqui Joga um pano, alguma coisa Olha Se eu pegar essa faca hoje aqui Eu vou preso Mas olha Minha pressão tá 19 por 8 aqui Bando de sobração da minha noite Ai, Senhor Já começou retando Bata aos poucos, Fibá Mas bata Enquanto vai batendo aqui, Fibá Você pega 4 dentes de aio Vou descascar ele E você vai colocar o negócio aqui de picar Ou você pique com a faca Pique na unha Pique nos dentes Vai e pique Se você não souber usar esse negocinho aqui, ó Você chama seu fio pra ele te ajudar Se seu fio souber usar muito bem Você desconfia, viu? Fique bem picadinho, Fibá Pronto, picou Nós vamos pôr aqui dentro da panela do bacon o aio Pra terminar de fritar Na hora que o bacon estiver quase bom Você vai jogar o aio Daí vai terminar de fritar junto Olha lá Jogou o aio E vamos terminar de fritar junto aqui Terminou de fritar aqui, Fibá Que você vê que o bacon tá escumando Mais que boca de cachorro louco Nós vamos colocar O negócio batido aqui por cima Aqui dentro da panela mesmo Só que tem que coar Olha que cheiro gostoso Tá parecendo uma receita de pamonha Então eu vou colocar aqui, ó Ai, Senhor Tá caindo tudo E vamos coando Ai, retame que tá fazendo na minha cozinha Se não o seu macarrão virou uma bagaceira, dizque E coa, Fibá E coa Ai, eu acho que precisava de uma peneira maior pra fazer isso, viu? Mas vamos que vamos Fé no pai com o macarrão saco Se eu sou sincero Eu tô quase jogando com bagaça e tudo aqui Eu tô com tempo de exposição e nem saúde Pra ficar peneirando esse negócio Ai, tá quente aqui Pronto Depois que peneirou, Fibá Você já perdeu quase metade do seu dia aqui Olha, demorou pra peneirar, viu? Nós vamos colocar a metade do saco de macarrão A Nuié disse que o macarrão melhor pra fazer essa receita É esse picudinho aqui, ó Então eu vou grudar aqui na metade da barriga do saco E jogar aqui E nós vamos levar no fogo, Fibá A hora que levantar a fervura Você vai contar 5 minutos Dá uma vestida boa aqui Vamos esperar 5 minutos aqui E nós já voltamos pra ir terminado e coisar as coisas Ai, é isso que é macarrão de gente rica mesmo? Pois não é o gente rica que faz Ele manda os outros Olha o trabalho que dá, senhor Ser rico assim é fácil Eu quero ver o gente rica fazendo Cozinhando isso aqui Que aparece essa turma gente rica na internet Cozinhando Mas quem lava É as coitadas das pessoas que ficam no bastidones Aqui no meu canal não É a própria cadela Que cozinha, que lava Passa, varre Tem hora que dá vontade de sumir, sabe? Não sei não se eu vou sumir qualquer hora Hoje eu não tô bom não Hoje eu tô louco Ah, é importante Lembre de mexer no macarrão, viu? Conforme vai passando o tempo Vai mexer ninho de vez em quando Depois de 5 minutos, Fibá Você vai perceber que ficou o molho bem grosso Mas tá grosso mesmo Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Olha que condição que tá Agora Nós vamos colocar aqui 300 gramas, Fibá De frango desfiado E já tá cozido já Isso aqui eu comprei lá no mercado Na verdade era carne moída de frango Eu falei, ah, vai esse mesmo Eu cozinhei ele só com um pouquinho de sal E um sachezinho de sazão É só pra não dizer, Fibá E põe aqui também o frango desfiado Olha lá, ó Põe o frango Colocar um pouco de cheiro verde Esse aqui é cebolinha e salsinha Que tá congelado Colocar bastantinho Que eu gosto E mais 150 gramas de mussarela, Fibá Esse aqui eu já piquei tudo Bem picadinha Pra ficar bem gostoso E agora eu vou mexer Vai virar um coisão aqui Mexa bem mexido Vamos, vai tomar maçaroca Será que vai ficar gostoso? Não sei não Agora a mulher falou assim Que é mais uns 2 minutinhos Só no fogo baixo Que é pro macarrão terminar de molecer Se comer macarrão duro Vai molecer os seus dentes, né? Que daí vai tá bom já Vamos dar uma mexidinha aqui Mais 2 minutinhos Calma que nós já volta Pra experimentar, Fibá Mas espera aí E tá pronto o nosso macarrão aqui, Fibá Mas virou uma maçaroca Será que é assim mesmo? Nossa, mas macarrão de reino é Parece massa de sentar tijolo Bom, vamos pegar aqui Não sei nem com o que que pega, Fibá Pegar com esse pegador mesmo Que não tá pegando direito Vamos pôr aqui Pra nós poder experimentar Será que vai ficar gostoso, Fibá? Amarelinho igual a da mulher ficou Tá bonito E ela falou que é pra servir Com batata palha Vamos pôr um pouco de batata palha aqui Ai, que finíssimo Faltou só um galho de arruda em cima, né? Olha lá, Fibá Bom, agora chegou a melhor hora, então Vamos experimentar Pegar um pouquinho do macarrão Ai, mas tá bonito E tá tão cheiroso A hora que sair a tecnologia do cheiro Pelo celular, pelo vídeo Cês vão ver Cês vão ficar louca Apesar que se sair a tecnologia do cheiro Cês não podem assistir filme de zumbi Né? Porque imagina o cheiro Quando tem aqueles bichos Deixa eu soprar aqui Que senão gruda no céu da minha boca Sai correndo virar cadela No meio do mundo Vamos soprar pra lá experimentar Calma lá Vou ver que sabor que tem aqui Essa brotueja Mas e agora, Fibá? Que delícia, Fibá do céu Ai, que gostoso Alguém rico me adote Nossa, que saboroso Peraí, mais um pouco Uma delícia, deliciosa Gente, um macarrão gostoso, credo Credo que delícia, né? Peraí Isso aqui não é um macarrão Isso aqui é um delírio Nossa, que gostoso Mas eu acho que tem que comer na hora, né? Porque se endurecer, vem um pau Mas que tá gostoso, tá Tá de gritar na rua Ai, que gostoso Gente, vocês precisam testar na casa dos seis Pense no macarrão gostoso Mas gostoso, gostosíssimo Eu achei que dá um pouco de trabalho Mas uma vem na vida, né? Você não pode ser rica Mas pelo menos você pode comer uma coisa de rica Pelo menos a tripa fica rica Se vender a tripa por aí Vai ganhar dinheiro Porque diz que a gente tem 17 metros de tripa, né? Vendo a 10 e com 7 Que é bom que você emagrece Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma puçada, fubá Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Pode ser qualquer pessoa Tô aceitando qualquer espécie de pessoa Traga pro canal e faça se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que não é porque você vai comer macarrão Que você vai comer macarrão de qualquer jeito Tchau, até o próximo vídeo